Fui à praia me bronzear Me queimei, escureci Mamãe bronquiou, nada de sol Hoje só quero A luz do luar Tomo um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Sob um banho de lua Uma noite de esplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Tim, tim, tim Raio de lua Tim, tim, tim Baixando vem ao mundo Oh, lua Da grande da lua Vem, toma um banho de lua Fico branca como a neve Seu luar é meu amigo Censurar ninguém se atreve É tão bom sonhar contigo Oh, luar tão quêndido Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Ao mundo A lua A quente da lua Vem sob um banho de lua Numa noite Desplendor Sinto a força da magia Da magia do amor É tão bom sonhar contigo Ó Lua tão quente É tão bom sonhar contigo Ó Lua tão quente É tão bom sonhar contigo Ó Lua tão quente É tão bom sonhar contigo Filme triste Que me fez chorar Meu broto me avisou que ia estudar E ao cinema eu fui me distrair E ao chegar nem quis acreditou Eu vi meu bem sentado com alguém em frente a mim Os dois agarradinhos eu botei A minha melhor amiga me trair Lua tão quente Lua tão quente Há bons beijos eu quase morro E do princípio ao fim do filme eu chorei O filme triste O filme triste Que me fez chorar E ao chegar em casa E ao chegar em casa a mamãe vi E ao chegar em casa a mamãe vi Que me fez chorar E ao chegar em casa a mamãe vi E ao chegar em casa a mamãe vi Viu-me triste Viu-me triste Que me fez chorar O rei do gatilho Super bang bang de Michael Gustaf Com Kid de Moringueira O mais temido pistoleiro de Vichita Temido pelos bandidos Pois só atirava em nome da lei O rei do gatilho Começa o filme Com o garoto me entregando Um telegrama do Arizona Onde um bandido de lascar Um bandoleiro transfiado Que era o bambala da zona E não deixava nem ver junto descansar Pedia urgente que eu seguisse em seu socorro A diligência do oeste Nesse dia ia levar Vinte mil dólares do rancho Águia de prata Onde a mozinha acostumava me encontrar Venha urgente Pois estou morta de medo Só tu poderás salvar-los Beijos da tua Mary Botei nas cintas Dos revólveres que atiram Sem que eu precise nem ao menos me coçar Assobiei para um cavalo Que passava do outro lado E com o bandido mascarado Fui lutar Cheguei na vila E nem dei bola pro xerife Entrei direto no salão Fui me encostando no balcão Com o chapéu em cima dos olhos Nem dei conta De que o bandido Me esperava a traição Cuidado Moreira Era o índio Meu parceiro que sabia Das intenções do bandoleiro contra mim E advertia seu amigo Do perigo que corria Devo-lhe a vida Mas isso não fica assim A essa altura o cabaré Impavorosa Já tinha um cheiro de cadáver Se espalhando Houve um suspense De matar o reticope E eu em close-up Pro bandido Fui chegando Parou o show E as bailarinas desmaiaram Fugiram todos Só ficando ele e eu Eu atirei Ele atirou E nós trocamos Tanto tiro Que até hoje Ninguém sabe quem morreu Eu garanto que foi ele Ele garante que fui eu Só sei dizer Que a mulher dele Hoje é viúva Que eu nunca fui De dar refresco ao inimigo E como filme Bang, 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 bang Vale tudo O casamento da viúva Foi comigo Tem um final Mas o final É meio impróprio Eu não digo Volte na próxima semana Se quiser ser meu amigo Eu de comboio Fico gaiato Mas não fujo do perigo O leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Leva eu Leva eu Minha saudade Oh, leva eu Leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Leva eu Minha saudade Minha saudade Menina, tu não te lembras Minha saudade Daquela tarde pagueira Minha saudade Minha saudade Tu te esqueces E eu me lembro E que saudade matadeira Leva eu Leva eu Leva eu Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Minha saudade Minha saudade E quando chego na ladeira Tenho medo de cair Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Minha saudade Na noite de São João Minha saudade No terreiro uma bacia Minha saudade É pra ver se para o ano Meu amor ainda me via Leva eu Leva eu Minha saudade Oh, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade De que é feito afinal Esse seu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a dever Sem lhe contentar O que mais quer você Se tudo já lhe dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Se morto estou O que mais quer você Se tudo já lhe dei Se o que resta de mim Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não lhe dou Como lhe dá Se morto estou Bandeira branca Amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço mais Bandeira branca Amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço mais Saudade Amor De amor De amor Saudade Que me invade Vem meu amor Bandeira branca Vem meu amor Eu peço mais Bandeira branca Amor Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço mais Bandeira branca Bandeira branca Amor Não posso mais Não posso mais Pela saudade Que me invade Eu peço mais Saudade Amor De amor De amor Saudade Amor 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 Saudade Amor 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 Bandeira branca, amor, não posso mais Pela saudade de mim, mas eu penso mais Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu e sofre como eu Porque fazer chorar assim a quem me ama Se você pensa em fazer chorar a quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é doce demais Não joga o amor ao léu Meu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao lar Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei Por que fazer sofrer? Por que fazer chorar? Um coração que só ligar? Um coração que só ligar O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao léu Meu coração que não é de papel Não é, não é, ah, ah, ah Meu coração que não é de papel Não é, ah, ah Meu coração que não é de papel Se um dia desses eu falar que vou mudar É porque já não te consigo suportar O teu ciúme que maltrata Tanto assim meu coração É que me faz mudar de opinião Se há ciúmes é porque existe amor Muitos ciúmes também pode causar dor Não é preciso ter ciúmes Pois é teu, meu coração Por que fazer da paz revolução? O meu amor é grande e o teu maior que o meu Pra que tanto ciúme se és mim e eu sou teu Pra que fazer de tudo uma grande confusão Se sabes que é só teu, meu coração O nosso amor é grande e não pode morrer Não deixe que o ciúme ponha tudo a perder A vida é tão curta e o nosso tempo bem menor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor Se um dia desses eu falar que vou mudar É porque já não te consigo suportar O teu ciúme que maltrata Tanto assim meu coração É que me faz mudar de opinião Se há ciúmes é porque existe amor Muitos ciúmes também pode causar dor Não é preciso ter ciúmes Pois é teu, meu coração Por que fazer da paz revolução? O meu amor é grande e o teu maior que o meu Pra que tanto ciúme se és mim e eu sou teu Pra que fazer de tudo uma grande confusão Se sabes que é só teu, meu coração O nosso amor é grande e não pode morrer Não deixe que o ciúme ponha tudo a perder A vida é tão curta e o nosso tempo bem menor Aproveitando o tempo a vida assim será melhor Se você perdeu um amor como eu Alguém que você nunca, meu coração Alguém que você nunca jamais entendeu Pra que lamentar o que aconteceu Há um outro alguém esperando você A um alguém na multidão Que vai lhe adorar com devoção Alguém que vai lhe adorar com amor O seu coração O seu coração Se a vida tem sido uma pra você E o destino engraçado lhe faz padecer Não chore nunca mais, você vai ser feliz Ouça com atenção Ouça com atenção esses versos que eu fiz Há um alguém na multidão Que vai lhe adorar com devoção Há um alguém na solidão Que vai lhe adorar com devoção Que vai lhe adorar com amor O seu coração Há um alguém na solidão Que vai lhe adorar com amor Com devoção Há um alguém na solidão Que vai lhe adorar com amor O seu coração Que vai lhe entregar com amor O seu coração O seu coração Ele vai lhe entregar com amor o seu coração Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Ter muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os demais Ele é o bom, é o bom, é o bom Meu carro é vermelho, não usa espelho pra me pentear Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos dez pais Se você quiser experimentar, sei que vai gostar Quando eu apareço o dono da festa, pertenço aos dez pais Quando eu apareço o comentário é geral Ele é o bom, é o bom demais Tem muitas garotas para mim é normal Eu sou o bom entre os dez Ele é o bom, é o bom, é o bom Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira A Samaritner vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que parou pro olhar Com seu jeitinho tão parceira Já fez o corpo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra fora esta alegria Dança que amanhece o dia pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Música Música Ok E Judas Música 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 Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Me fez o povo inteiro chorar Me fez o povo inteiro chorar Me fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Que fez o povo inteiro chorar Vem, tanta areia, andei Da lua cheia, eu sei Uma saudade imensa Vagando em verso eu vim Vestido de cetim Na mão direita rosas Vou levar Olha a lua mansa se derrama Ao luar descansa meu caminhar Seu olhar em festa se fez feliz Lembrando a seresta que um dia eu fiz Por onde for quero ser seu pai Já me fiz a guerra por não saber Esta terra encerra meu bem E jamais termina meu caminhar Só o amor me ensina onde vou chegar Por onde for quero ser seu pai Rodeio de roda andei Dança da moda eu sei Cansei de ser sozinho Verso Verso encantado usei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde andei Onde andei Onde andei E jamais termina meu caminhar Lá, 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 Se for preciso faz a guerra Mata o mundo, fere a terra A voz que canta uma canção Se for preciso canta um hino Louva a morte Viola e noite enguarada No sertão é como espada Esperança de vingança O mesmo pé que dança um samba Se preciso vai a lutar Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Para defendê-la se levanta E grita Capoeira 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 Liberdade 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 Liberdade